Sabe aquele ditado, enquanto houver chance há esperança? Pois é, a torcida do galo tá ali, ó, fazendo conta e ainda sonha com um time na Série A do Brasileirão. Ontem à noite o CRB não tomou conhecimento do Vitória da Bahia, venceu a partida por 3x1 e continua no balão de oxigênio, viu? Vamos aos gols? Roda aí! E aí, Bressan abriu o placar aos 50 segundos no primeiro tempo. Olha só, golaço de falta, hein? O goleirão se atrapalhou todo, Jesus amado! Tá aí a comemoração do galo. O Vitória empatou aos 16 minutos. Fernando Neto roubou a bola no meio de campo, deixou o Claudinei na saudade e soltou esse balaço aí, ó, no ângulo. CRB1, Vitória também 1. O galo desempatou no segundo tempo. Atenção, hein? Aos três minutos, ele novamente, Bressan, aproveitou o cruzamento e fez 2x1 CRB. Mais uma vez, o repeteco. Tá aí, ó, sozinho, hein? O terceiro e último gol do galo aconteceu aos 30 minutos. Pabllo Diego aproveitou o rebote do goleiro baiano e fez o dele, hein? Final. Galo ainda vivo e fazendo conta. 3, vitória na zona de rebaixamento. 1, pra alegria da galera que foi ao Rei Pelé ontem à noite, hein? Que bonito. Olha, com esse resultado, o galo agora ocupa a quinta colocação com 60 pontos. Tá ali, ó, batendo na trave. Na próxima e última rodada, o CRB enfrenta o Operário no Paraná, domingo, às 4 da tarde. E aí, tem que vencer ou vencer, não há outro resultado. E ainda secar Havaí, Guarani e Goiás. Mas, tá aí, né? Quem não fez o dever de casa lá atrás, agora tem que fazer conta, depender dos outros. Nunca é bom, mas a gente espera que essa combinação de resultado possa sair de fato. Tá aí que, de repente, né? A gente tenha, já pensou, os dois maiores clubes de Alagoas, CRB e CSA na Série A. Aí é sonhar alto demais. Mas, vamos aguardar. Quem sabe? Quem sabe, tá bom?